E aí, pessoal? Beleza? Mais uma jogabilidade Diablo Immortal. É... Acho que eu fui sorteado, agora virei Sombra. Virei um Sombra. Vamos ver o que tem nessa Assembleia. O que eu devo fazer? Abrir aqui, o meu nome. Loja. Hum... Coletar. Virei agora. Temos muito o que discutir. Ah... Grupo de Guerreiros. Acho que eu vou sair dessa bosta. Tá evoluindo. O que eu devo fazer? Então, é Sombra versus Imortais, tá? Então, é Sombra versus Imortais, tá? Não é fácil, pegue perto de mim. Toque para as Sombras. Reunião. Atividade. Atividade. Atividade, atividade. É verdade. Você vai reconhecer esse lugar. Um buraco escuro foi dado. E um escuro. Você vai reconhecer esse lugar. A batalha de um grande herói. Traga o imortal. Reclame... Vai! Eu preciso energia. Opa! Matei! Que fácil! Tá, 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 tá. Nenhuma novidade, tenho que procurar clientes saiba mais sobre as etapas tá planejamento beleza objetivos tá obter mais tem que fazer essa bosta aumente de 10% tá deixa eu ver clã o código não Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Abra quatro baus resplandecentes. Tá, o que mais? 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 Vamos para o terceiro andar. Easy. Yes. Yep. Vou fazendo até onde der. Oh, oh, oh. Venha. Meteoro. Morreu. Muito fácil. As coisas vão ficando difíceis aí. Espera um pouco, espera um pouco, espera um pouco, espera um pouco, espera um pouco. Yeah. Rank. Iniciante 2. Iniciante 4. Aumento de dano, Glossombril. Aumento de dano, Glossombril. Há uma olhada. I'm getting on enough energy. Still waiting for me. O que é isso? Com dificuldade alta. Já começou a ficar foda. É, realmente, os caras estão mais fortes. Não estou pronta ainda. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Não é ruim. Oh, 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 oh. Dificuldade de monstros altos. Está ficando difícil. Vou tentar só mais esse aqui. É, realmente, os caras estão... Tem hit punch alto, velho. Vamos, healing. Vamos, healing. Não dá para usar healing. Fodeu. Pô, sem usar healing é sacanagem, né mano? Vamos. Morri. Que bosta. Não, vou tentar só mais uma vez. Esse é o último. Bosta. Tá. Não tá pronto. Uh. U! Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. 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 traidor então se posso ajudar ah tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Não entendi nada. Negócios suspeitos. Não sei, a pessoa tá xingando tanto esse jogo, mas, cara, por enquanto, de grátis tá me fornecendo diversão, né? Eu não sei porque tanta reclamação. Buscar o grupo. Salomas Uno. Templo de Namara. De novo. Templo de Namara. 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 Oh yeah, oh yeah I need energy Oh, oh, está aí Oh, 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 oh Morreu Muito easy É o Big Boss É o Super Ultra Mega Blaster Big Boss É o Super Ultra Mega Blaster É o Super Mega Blaster Que bosta Toda vez que eu uso esse Bugou, velho Afã Odeio quando buga Quando eu uso o especial número Afã Oh, finalmente Onde ele é? Onde é? Onde ele é? Onde ele é? VL temos e morreu o que e morreu O que é que eu vou fazer? Vasculha em busca de provas da traição Eu não entendi cara, como é que eu faço para achar a droga Ai que sucks meu Não entendi cara, como é que eu faço para achar a droga Eu vou sozinho 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 Mas não é hora de voltar. Eu preciso de energia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Aprender sobre o cofre. Atividades. Esse aqui é o cofre. Das sete às nove. Ok. Está indisponível. Fechado. Ah, falta mais uma hora. Tá. O que é isso aqui? Ah, bug em inglês. Tá bom. Loteria. Brasão raro. Vamos fazer a dependência. Ah, vou ter que ficar farmando, cara. Que saco. Coletar. Coletar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Obrigado. Tchau Estou impressionado, por favor. Ah, heal. Just what I required. Not ready yet. Some time to think. Please. Not enough energy. Heal. I don't have enough energy. I'm afraid it's not time for this. Some time to think. Please. Use carne demoníaca para invocar veritas. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Come on. Não há tempo de pensar, por favor. Eu estou aqui. Não estou pronto. Eu preciso de mim Concluído Vamos lá. Vamos lá. Platina. Coletário. Defendador. Bestiário. Oh, yeah. Será que eu peguei? Missões. Mate 2400 monstros. Covil oculto. Fenda do Rei Louco. Infernicário. Eu já fiz uma vez. Parabéns. Não querer. Cara, acho que falta pouco para eu upar. Vai ter que matar uma certa quantidade de monstros. Vamos lá. Já estou upando aqui alguns. Alguns monstros aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tem um quest aqui para fazer. Oh, yeah. Oh, yeah. Vamos lá. Vamos lá. Gente misterioso. Ainda esperando. Gente misterioso. Gente misterioso. Gente misterioso. Vamos saquear o cofre. Vamos saquear o cofre. Gente misterioso. 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 Gente sim. Gente misterioso. Gente misterioso. Gente misterioso. Gente misterioso. Gente misterioso. Dinge themselves. Gente misterioso. Gente misterioso. Não há nada contra nós. Um novo aliança se juntou na luta. Entrar Roubar tesouros, escapar com vida, recompensa objetivos Não tem muita energia Não tem muita energia Não tenho muita energia Não tem muita energia Não tem muita energia Não tem muita energia Não tem muita energia Isso. Eu não tenho muita energia. Ok, isso. Não estou prontos. Não estou prontos ainda. Nem sei o que estou fazendo, cara. Rápido. Rápido. Que brilhante Estou esperando. Estou esperando. Cadê o cara? 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 Aiêêêêêê Que beleza Misiones Abra 30 baus do tesouro Ouviu? Interessante Rank Realize a cerimônia E aíêêêê Agora eu não sou mais iniciante Boa 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aprender. Atividades. Treino do rito. Vou permanecer na frente. Voltar. Tem três etapas. Destrua o coração ancestral. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, não! Não. O que é isso? O que é isso? Até essa bosta. Por favor. Não pronto ainda. Não pronto ainda. Não pronto. Não pronto. Por favor. Não. Não pronto. Entendi. Não pronto. 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 Vou sair dessa bosta. Que bosta. Muito difícil. Beleza. Não. 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 Não quero fazer. O que mais que eu faço? Lá sal. O monte guia. Só vou fazer mais uma caçada. E vou jantar. Não. Vá. Não. 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 O que mais que eu fiz? Nesse setor. É uma caçada aqui. É um super prazer. Você dessa caçada? Uma caçada aqui, amigo. O que é? Não. É um super prazer. Olha uma dúvida 5.969 Caraco Transferir Feitar Cadê o baúzinho Meu baú Armazenar Armazenar E armazenar I would be happy to help Fin da destruição? O que é isso? Nunca joguei This tale Is from before Before Bael Led his army Before he breached The gates of Seshron And put the barbarian city To the sword Before A thousand times before To the time Of the Horat Acho que já joguei Isso aqui Cadê o áudio? Ah, que droga O que é isso? O que é isso? Ou que é isso? Aqui bosta, zoa o meu áudio. Oh, ho, ho, ho! Aracus. 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 sem áudio fica uma bosta isso aqui E aí 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 E aí